Como fazer a transição com o down looping? Fala galera do kitesurf! Hoje eu trago aqui pra vocês uma transição que é um pouquinho mais avançada mas que também não é nada difícil e se vocês seguirem o script direitinho vai dar certo. Como é que vocês fazem pra aprender ela? Primeiro de tudo vocês tem que aprender o looping da pipa, certo? E como é que vocês aprendem ele? Vocês vão estar parados em posição de water start, certo? Vocês vão colocar o kite ali, digamos, na uma hora e vocês vão puxar pra gerar o kite por baixo. O giro tem que ser completo e com a barra puxada até o final. E pra fazer essa manobra vocês vão precisar saber entrar em toe side. Então quando vocês entram no toe side, ó, peguem a pipa deem o comando pra ela passar por baixo e só acompanhem o bico da prancha junto com a pipa. É simples. E por ela fazer o down looping, vocês acabam que nunca perdem pressão no restart, né? Então aprendi ali a trocar, girou a base, no que girou a base, desceu a pipa por baixo, pressão no calcanhar, vai fazendo a volta e já era. Se esse tipo de conteúdo tá te ajudando a evoluir de alguma forma, deixa aí nos comentários, entra no meu perfil, porque lá tem muito mais dicas de kitesurf. Valeu galera, bons ventos, bons treinos. E vambora!